Música Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Prof. Nabora, vamos gravar mais uma videoaula. Hoje nós vamos falar sobre propriedade das potências, certo? Que é um conteúdo barbado, simples, mas que vai poder te ajudar em diversas matérias, tá? A agulizada lá do nono ano, começa essa matéria lá no iniciozinho do nono ano, com essas propriedades das potências, que eu tenho quase um bom tempo trabalhando um pouquinho de potência. E depois o pessoal lá, quando vai trabalhar logaritmos exponenciais, também revisa essas propriedades das potências, beleza? Bom, vamos falar de uma propriedade que é a multiplicação de potências de mesma base, olha bem. O que é isso mesma base, senhor? Vamos pegar, por exemplo, A na 3, vezes A na 5, vezes A na 6. Ou seja, se a propriedade é da multiplicação de potências de mesma base, olha bem, mesma base A, A e A, o que é que tu faz? Tu conserva a base e soma os expoentes. Então tu vai ter 3 mais 5 mais 6, então o senhor vai ter A na 14. Essa é uma propriedade, propriedade da multiplicação de potências de mesma base. Bom, outra propriedadezinha que é barbadinha é a divisão de potências de mesma base. Vamos supor que o senhor tenha B na 6, dividido por B na 2, ok? Na divisão de potências de mesma base, tu conserva a base, conserva a base e subtrai os expoentes. Então tu vai ter, por exemplo, B na 6 menos 2 é igual a B na 4. Perfeito? Ok? Certo? Vou continuar. Vamos para outra propriedade. E depois o senhor vai misturar tudo, vamos fazer um arroz com feijão tudo misturado, olha a minha. Vamos pegar, vamos supor que eu tenha assim, ó, X na 5, olha bem, na 6. Propriedade da potência de potência. Tu conserva a base, ó, conserva a base e multiplica os expoentes. Então tu vai ter X na 5 vezes 6, eu vou ter X na 30. Então eu tenho multiplicação de potências de mesma base. Eu tenho a divisão de potências de mesma base. Eu tenho a potência de potência, tá? Vamos ver outra propriedade. Eu tenho uma propriedadezinha que é a potência com expoente negativo. Então o que que é isso? Vamos pegar assim, ó, 3 quintos na menos 1, certo? Olha bem, a propriedade da potência com expoente negativo, o expoente negativo ele só tem uma função. Ele tá te dizendo, tá vendo a base que tá ali? Tu só vira ela de cabeça pra baixo e não faz mais nada. Agora se for, se for, por exemplo, na menos 2, aí é outra coisa. O menos ele manda tu inverter e resolver. Então eu vou te dar um exemplo, olha bem. Primeira dica, tá vendo que tá negativo? Então inverte a base. 3 quintos na 1. E depois resolve, quando é 3 quintos na 1? 3 quintos. Então essa é a propriedade da potência com expoente negativo, certo? Tá muito rápido. Tá, vou te dar outras babadas. Vamos supor, não entendeu essa, tá? Vamos supor que tu tem assim, ó, menos 2 terços na menos 4, perfeito? Primeira pergunta, qual das 4 propriedades que a gente trabalhou? Essa não é a propriedade de multiplicação de potência de mesma base. Também não é divisão de potência de mesma base. Não é potência de potência. Então é potência com expoente negativo. Então olha aqui. Vou pegar e vou inverter, ó, menos 3 meios na 4. O expoente negativo, ele indica que eu tenho que inverter a base. Entendeu? Sim? É, eu sei que não é, entendeu? É, entendeste? Olha aí. Então vamos lá. Menos 3 meios na 4. Agora nós vamos resolver. O que é menos 3 meios na quarta potência? É menos 3 meios vezes menos 3 meios, vezes menos 3 meios, vezes menos 3 meios, vezes menos 3 meios. 81, 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8, vezes 2 é 16, 81 é 16 avos. Essa é a ideia do expoente negativo. Está claro para ti até agora, certo? Bom, mas vamos supor que as bases não sejam todas iguais. Vamos supor que o senhor tenha assim, ó, olha aqui. É, x na 3, y na 4, vezes x na 2, y na sétima. Sobredividido, tá? Vamos botar assim, ó, x vezes y na 3, perfeito? Bom, aqui está misturado dois tipos de propriedade. Aí está a propriedade da potência de mesma, na multiplicação de potência de mesma base e o outro é a divisão de potência de mesma base. Agora o que é que vai fazer? Quando eu for resolver, eu vou agrupar quem é semelhante. Só na quinha x e aqui é x. Por isso que é potência de mesma base. Então aqui vai conservar a base. E o expoente de 13 aqui é 2, então tu vai ter x na 5, perfeito? Ok? Entendeu? Vou continuar. y na 4 e y na sétima, tu conserva a base e soma os expoentes. y na 11. Sobre, olha aqui, x vezes y na 3, perfeito? Bom, se eu tenho que trabalhar as propriedades de potências de mesma base, aqui eu tenho uma potência em que eu tenho divisão de potência de mesma base. como não aparece o meu expoente, é 1. Então vai ficar x na 5 sobre x na 1, tu conserva a base e subtrai os expoentes. Então tu vai ter x na 4, certo? Aí tu vai pegar y na 11 sobre y na 3, tu conserva a base e subtrai os expoentes. y na 8. Ou seja, o valor daquela expressão ali toda é essa ali, certo? Está entendendo? Estou clareando a tua vida? Está dando uma clareada aí? Sim, perfeito? Ok? Vamos indo mais um pouquinho então. Vamos supor que o senhor tenha assim, ó, uma propriedade misturando tudo, assim, x na 2, na 3, vezes x na 6. Eu vou primeiro resolver isso aqui, porque eu tenho que ser de potência de potência, ó. Então eu vou dar x na 2. Conserva a base, porque eu multiplico os expoentes. Então o senhor vai ter x na 12 sobre x na 8. Aham, ok? Tranquilo pra ti, eu tenho aqui. Olha aqui. Divisão de potência de mesma base. Conserva a base e subtrai os expoentes. x na 12 sobre x na 8, x na 4. Está clareando a tua ideia? O que eu penso que tu tem que estar atento? Olha bem. Eu penso que algumas coisinhas como, por exemplo, x na 2 na 3 é diferente de x na 2 na 3. Ok? É diferente por quê? Olha bem. Quando vem entre parênteses, é propriedade da potência. Conserva a base e multiplica os expoentes. Potência de potência. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Conserva a base, multiplica os expoentes. Perfeito? E aqui, ó, eu vou ter que isso aqui é diferente. Bom, quando vem sem parênteses, tu ó, tu te liga. Porque dando a base, que número tu enxerga? 2 na 3. E quanto é 2 na 3? 2 na 3 é 2 vezes 2 vezes 2. Então ele vai ser x na 8. É isso que tu tem que estar atento nessas propriedadezinhas de potência de potência. Quando vem com parênteses e quando não vem com parênteses. Certo? Clareou a tua vida? Mais ou menos. Outra coisa que eu acho que tem que prestar atenção. Vamos supor, olha bem, que eu tenho assim, ó. x na 3 vezes y na 2. Na 2, perdão. Ó. Na 5. Este expoente, ele serve para as duas bases. Então, ou seja, o 5 vai multiplicar esse cara e esse aqui, ó. Então tu vai ter x na 15 vezes y na 10. Certo? Consegui te ajudar? Dei uma clareada aí nas tuas dúvidas? Sim? Olha bem. Te agradeço pela tua atenção. Espero ter gostado do vídeo. Não te esquece, não te esquece, não te esquece, de deixar lá o teu likezinho. Te inscreve no canal do professor. Te ajuda a divulgar o canal do Prof. na Bôr. O senhor ia ficar muito contente. Aciona lá o sininho de notificações. Tá? Te agradeço muito pela tua atenção. Espero poder contribuir. Se tiver alguma dúvida, coloca lá no nosso Instra. Instagram. Manda a dúvida que a gente vai poder te ajudar. Certo? Beijão do Prof. Na Bôr. Até o próximo vídeo.